Fala aí galerinha aqui do canal, aqui quem fala é a Merissa Gamer, hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês De mais tarde e gente, hoje eu vou ganhar os meus 3 mil troféus que eu prometi pra vocês que Quando eu liberar, quando eu tá chegando nos 3 mil eu ia gravar pra vocês e é o que eu vou fazer E hoje eu tô quase liberando, só falta mais 10 troféus e a gente vai jogar aqui um combate solitário Isso aqui a gente vai jogar de, não sei, eu vou jogar de alprimo, vou jogar de alprimo que é bom E vou ver se eu já consigo minha caixinha pequena aqui pra abrir junto com vocês, os meus 10 troféus A gente tem que tentar ganhar em primeiro, primeiro, porque sério, preciso ganhar em primeiro pra eu conseguir O robô que vai ser muito legal de fazer, de ficar jogando, aí a gente vai fazer assim Gente, eu ainda não juntei meus, minhas, minhas caixinhas, né, pra eu fazer o vídeo assim de eu gravando Nossa, tem uma cheirinho pardo aqui Eita, galera, tá travando muito, tá travando Não, cara, tá travando, velho Tá travando Tô com medo, velho Tô com medo Cara, não Nossa, se eu desse mais um hit, eu acho que eu conseguiria Se a gente perder o troféu, não, não Só queria ganhar o troféu, não era a minha intenção de perder, mas Deixa eu jogar outro combate aqui com o El Primo e vamos tentar ganhar aqueles troféu que nós perdeu, né Que nós precisamos recuperar os troféu que nós perdeu Se não, já era, né A gente não ganha o El Primo, simplesmente É, literalmente, eu tô com uma raspinha Ai, meu dedo tá doendo, galera Gente, olha o tanto de caixa que tem ali no meio Vocês é bom eu ir no meio? Eu vou lá no meio, galera Ah, não tem mais graça Já tem um ali Ai, não tem graça, mas Ah, não, velho Não fala que eu vou perder de novo, cara Ah, meu dedo tá travando muito, velho Tô perdendo troféu Que isso Ah, tá de zoeira, velho Ah, só tô perdendo troféu Que chato, velho Gente, eu não sei com qual o Braulo Eu tenho tantos, mas eu não sei É sério, de verdade, eu não sei Quer saber? Eu vou para o Braulo Eita, trilhão Eu tô descarregando Que legal, né Olha, que legal Qual o Braulo, eu não vou para o Pique G Porque eu não tô conseguindo Não aguentar Gente, se eu não ganhar o boom nesse vídeo É sério, eu vou ficar muito triste Sério mesmo Eu vou ficar muito triste Gente, eu prometo que quando eu estiver chegando nos 4 mil troféus Eu trago para vocês Eu ganho nesses 4 mil troféus Tá bom? É boladão É sério Eu trago mesmo Vocês estão vendo, né? Porque eu falei que quando eu chegar nos 3 mil Eu ia gravar, né galera? Vocês viram, né? Vocês viram que eu provei? E eu tô chegando nos 3 mil E eu tô gravando E quando eu chegar nos 4 mil Eu prometo para vocês Que eu vou gravar com Conseguindo mesmo Tipo, se eu perder troféu Eu pago uma prenda Nos One Stars Porque é sério Tá muito mancado aqui, velho Tá travando tudo, cara Tá bugado, velho Não, 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 não Ah, não Perdi de novo Que mancada Ah, não Não fala que nós A gente vai perder troféu de novo, velho Não Não faz isso, super céu Super céu Eu vou estar triste, super céu Que saco, né? Só vira a imagem Oi? Não Não Galera Bom, meu pai falou que ainda vai almoçar Ai, não Já almoçou em casa ou almoçou aqui? Vai ser aqui Tá Já era, galera A gente vai perder Deixa eu já ficar aqui Perdemos De lavada De lavada De lavada Ai, esqueci Desculpa Gente Gente Deixa eu tô todo No toféu Imagina Deixa eu pegar Oh Oh my god Gente Chocada Galera Chocada 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 Gente, eu ganhei o franque Já ganhei o franque Eu ganhei o franque Eu ganhei o franque Outro brala épico Cara Eu ganhei o franque Gente, olha isso O franque Franque Cara, eu sabia que eu ia ganhar isso aqui Não é montagem, não é nada Só o franque Não é montagem O franque Ah Pegueu troféu O franque O que que tem aqui Eu ganhei o franque Primeiro burro O franque Galera Na caixa Na caixa Eles viram A galera viu também É sério Gente, vocês viram Não é montagem Eu ganhei o franque É sério Que doido É mesmo, né velho Ele vai mais Do que o limite dele, não é Não sei não, hein Eu acho que ele vai mais Do que o limite dele Velho Eu só queria ganhar um brau Em uma caixa Pelo menos Em uma mini caixa Sei lá Em qualquer caixa Eu só queria ganhar um brau 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 Eu nem sabia disso Que doido Que doido Tô muito bem O teu fã, né O que eu já falei O franque O franque O franque Vem Mesmo se eu não ganhar O voo Nesse vídeo Eu sei que Pelo menos eu ganhei um brau Que foi o franque Gente, obrigado Mas já vai se inscrevendo no canal E deixa o seu like Já no vídeo Pra gente acompanhar todas as redes Me acompanha lá na minha rede social Que lá no meu facebook Que é Melissa Pereira Nascimento Me acompanha lá na minha rede Que eu só tenho o facebook Mas tudo bem Só vai lá na minha rede facebook Que é Melissa Pereira Nascimento E vem todas as minhas fotos Que eu não postei nenhuma Mas sério Eu ganhei o franque Gente, eu ganhei o franque O franque, galera Gente, agora Sabe qual eu quero ganhar mais? Jeb A Piper 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 E Bibi Bibi Gente, olha que coisa linda, velho Que coisa linda Super céu Mas eu ganhei o franque E tá aí no meu vídeo Pra vocês Gente, vocês viram Por aqui E gente Se vocês quiserem Que eu trago uma vida assim Deixa eu carregar pra lá Tipo, gente Quando eu chegar no escritório Vou voltar Com duas Eu tenho Pra vocês Eu prometo Duas ou três caixas Pra vocês Pra Tipo, quando eu chegar aqui Nesses quatro mil Sabe? Pra liberar o ticket Eu vou estar com duas Ou três caixas Ou uma caixa Não é simplesmente Eu vou estar com Qualquer tipo de caixa Mas eu vou estar com caixa Eu prometo Com caixa Vou tentar abrir Pra ganhar braula Tipo Mano Eu queria muito Ganhar um épico Um épico Um épico E eu ganhei Um épico Eu já tenho um Que é a fã Mas Claro que eu queria Ganhar um outro Eu aceito Eu aceito Eu aceito Ganhar outro braula Que louco Gente, vamos Só mais outra Partidinha aqui Mas se a gente Não ganhar Sério Vai ser mancada Se a gente Não ganhar Album Nesse vídeo Aqui Que eu gravei Esse vídeo Pra vocês Vocês assistirem Pra gente Ganhar Album Eu já estou Entrando Na partida Eu já estou Entrando Na partida Junto Com o Pra Aqui Pra ver Se a gente Consegue Pelo menos Embraula Embraula Nós já Conseguimos Desculpa Pelo Que está Bugando Sério Mas se eu Estive Muito Bugado Assim Ó Se eu Deu Pegar Porque Tá Não Exatamente Só Assim Gente Desculpa Porque Tá Bugando Aqui Mas Gente O Frank Demora Muito Pra Soltar Seu Negócio Aqui Eu já tenho Muita vida Isso é louco Eu já tenho Muita vida Olha aí Frank Outro Frank Outro Menino Gente Mas aí Já tenho Carta Eu acho Que já Tá Bom Já Vamos Morrer Já Não Vamos Morrer Não Você é louco Morrer Agora Quero Pôr Aqui Vai Morrer Logo Já Ali Morrer Né Gente Vocês viram Reflexo Do Panamai Que A gente Ganhou Seis troféis Que Pelo menos Foi bom Né Seis troféis Foi bom Eu acho É Bom Gente Minha Amor Tá Me Convidando Pra Jogar A gente Jogou Uma partidinha Aqui Com Ela Assim Bem Gaurinha Mas Se a gente Não Ganhar Mais ou Menos Nove Troféis Ou Dez Eu quero Dez Né Eu Morro Né Mas Eu Vou Jogar Eu Jogo Com Qualquer Tipo De Pra Que Vocês Toparem Tipo Se eu Tiver A Pan Só Todas As Partidas Que Você Fizesse Joga Com Pan Vocês Comentam Aí Nos Comentários Pra Ver Qual Braul Só Os Braulers Que Eu Jogo Gente A Nina Não Tão Andando Ali Não Oxe Gente É Bem Louco Jogar Com Sante Eu Sempre Jogo Com Frank Mas De Boa Eu Queria Mais Jogar Com A Viper Viper Me Dar Mais Interesse Tipo Ela Muito Poderosa Velho Era Muito 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 Poderosa Acho Né Ela Poderosa Tá 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 Mancada Comigo Tá De Mancada Velho Tá De Mancada Velho Acho que ela Cuida Né Não Não vai cuidar Não Porque a gente Vai perder Do mesmo jeito Velho Não Adianta Nada Mas vai perder Do mesmo jeito Assim Vai Perder Logo Ficando em quarto Boa Boa Prate Palma Pelo menos Isso Mas eu não Pede troféu Mas a gente Queria saber Não Mais Com Frank Não Mas gente É sério Eu tenho que Ganhar O Hoje Eu tenho que Ganhar O Hoje Nesse Vídeo Hoje Hoje É sério É pra Hoje Eu preciso Ganhar O Hoje Vai Colar Com A Farinha Vai Preciso Ganhar Boa Hoje É É É Ganhar Hoje E É Nossa Seu Louco Ela não Jogou Com a Tara Ainda Não Nossa Bonita Ainda Nossa Nem Sabia Que Uma Jogada Com Uma Bonita Ainda Sério Não Sabia Não Louco Mas Vou Catar A Tavita Aqui Né Gente Acho Que Ela Vão Direçar A Caixa De Aqui Tem Uma Caixa De Safadinha Te Ajudei Né Tá Travado Tá Travando Você É Louca Vai Morrer Eu Que Morrer Aqui Agora Você Consegue Sério Ainda Tô Gravando Meu Deus Ela Me dá Fala Que A gente Tá Rundo Gente Eu não jogo Muito Com o Brock Não Sabe Mesmo Não Eu 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 Achei Ele Um Pouquinho Não Sei Lá Eu Acho Ele Muito Rundo Já Eu Não Sei Nem Por Que Eu Pouquinho Vocês Pegam Por Que Você Vai Com Ele Eu Não Sei Que Legal Divertido Fala Espera Mas Gente Sabe Mesmo Eu Consigo Depois Desculpa Eu Não Estou Gravando Se Se Consegui Desculpa Se Eu Consegui E Eu Não Estiver Gravando Sério Desculpa Mas Eu Acho que Eu Vou Terminar No Vídeo Por Aqui Para que Vocês tenham Gostar Muito Desse De Vídeo Deixa O Like Acompanhe Minhas Nossos Sociales Que Eu Já Falei Minhas Nossas Sociales Isso Aí E Obrigado Por Tudo Obrigado Por Assistir Valeu Falou Fui Tchau, galera